Música Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net, hoje num lugar completamente diferente. Vamos circular por Porto Alegre, na noite de Porto Alegre, num novo, se pode dizer assim, meio de transporte seguro na madrugada porto-alegrense, que é o Balada Segura, linha C4 da Carris. Está comigo, para falar um pouquinho disso, o meu amigo Carlos Alexandre Varante Ávila, que é o diretor técnico da Carris, e o Vidal Pedro Abreu, os dois gremistas dos quatro costados, que vão nos recepcionar nesta pequena viagem, uma tour, que nós vamos fazer nesta noite em Porto Alegre. Tudo bem, Carlos Alexandre? Tudo bem, Orlandini e ouvintes desse programa concentradíssimo. Eu tenho certeza que ao longo dessa viagem nós vamos poder falar bastante sobre a linha C4, Balada Segura, e os benefícios que essa linha está trazendo para a população de Porto Alegre. Muito obrigado. Vidal, e vamos falar um pouquinho de futebol também, porque ninguém é de ferro, né? Sim, também de futebol, mas aproveitar e conhecer o C4, nosso Balada Segura, é mais um plus que a Carris oferece à cidade de Porto Alegre. Então vamos lá, gente, vamos embarcar com o meu Designator Driver, que hoje foi Designator Driver mesmo, e vai nos acompanhar com outro Designator Driver, que é o da Carris, que leva a todos aqueles que curtem a noite porto-alegrense e os que trabalham na noite de Porto Alegre com toda a segurança. Vamos lá, então. Começamos a circular, então, com a linha C4. O Carlos Alexandre, primeiro vamos falar, de onde surgiu a ideia desta linha? Essa linha, por exemplo, é uma demanda que a gente sabe que existe na circulação dos jovens nos bairros boêmios, de cidade baixa, guete, quatro chagas e tudo mais, entendeu? Claro que o grande objetivo é evitar que os jovens bebam e dirigam, entendeu? Então a linha proporciona que eles se desloquem dos bairros da cidade baixa, para guete, guete, para chagas e tudo, fazendo toda a linha boêmia da noite, sem a necessidade de usar o carro. E também ela permite que, como ela cruza por todos os eixos, do sul, do leste, do norte da cidade, que eles possam fazer a segunda passagem gratuita. Então essa conexão permite que ele venha do bairro para o centro, ande pelo centro e depois, numa segunda viagem, retorne para casa, entendeu? Pagando só uma passagem para vir e outra para voltar e circulando pela zona do movimento, que é a zona boêmia, né? Esse é o objetivo, é proporcionar tranquilidade, segurança e conforto à população. Carlos Alexandre, qual é o horário que funciona? Começa às 10 horas da noite e vai até às 4h40, todos os dias da semana. De quanto tempo? Aproximadamente 30 minutos cada ônibus saindo do ponto de partida. E me diz uma coisa, então isso vai ao encontro também de outra ação que o Poder Público Municipal e em todo o país está fazendo uma campanha para que as pessoas não bebam e não façam a combinação de bebida com direção. É isso, né, Vidal? Exatamente. Nós tivemos, inclusive, este fim de semana, não sei se eu posso dizer, né? Tivemos um acidente gravíssimo na praia de Shangri-La, na estrada do mar ali, com o resultor em mortes e tudo. E a bebida estava diretamente ligada ao acidente. Então, mais do que nunca, a Carris, também preocupada com isso, participa deste programa. Um programa que não é só um programa do município, do estado. É realmente a necessidade de que se o motorista tenha consciência, o cidadão tenha consciência de que a mistura álcool e direção não combina. É uma coisa, é uma campanha, inclusive, mundial, né? A Organização Mundial de Saúde fala que 1 milhão e 300 mil pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito em todo o mundo. Para você ter uma ideia que está nos assistindo, nas guerras não morre 200 mil pessoas. Então, guerra, Irã, Iraque, regiões conflagradas na África, outras regiões do planeta que estão em guerra, morre menos, em torno de 15% do que morre na tragédia mundial do trânsito. E os principais países envolvidos nestas mortes são, naturalmente, os países em desenvolvimento. Esses países que as pessoas estão comprando carro, que ainda não têm uma infraestrutura rodoviária de ruas e avenidas adequadas, muito carro, muita gente, a combinação bebida e direção, que, se não me equivoco, 50% dos acidentes fatais envolvem pessoas que estavam embriagadas. Né, Vidal? Exatamente. E o Brasil, em especial, né? O Brasil, tu falasse uns países em desenvolvimento, nós temos uma estatística ainda muito alta, muito alta a esse respeito. E falta, falta um pouco mais de trabalho, de educação para o trânsito. Eu me lembro que a Brigada, quando a Brigada tinha a responsabilidade do policiamento, ela tinha entre as suas operações, a que eu considerava a operação mais importante da Brigada, que era a operação volta à escola, que era ligada à criança e com ensinamentos de trânsito. Porque é de pequeno que se ensina as regras de trânsito. É na criança que nós educamos. E essa criança é a que cobra do pai. Pai, olha o sinal. Pai, olha a faixa de pedestre. Pai, não corre. Não usa o celular, pai. Não usa o celular, exato. Pai, o cinto. A criança cobra. Então, essa é uma coisa importante. E vai voltar. Nós estamos voltando há pouco a nos preocuparmos com a educação nesse sentido. Carlos Alexandre, a frota da Carriz é uma das... A Carriz é considerada uma empresa modelo no país. Nós temos uma frota moderna. Nós estamos aqui num veículo, numa noite de verão, em Porto Alegre. Claro, numa noite mais calma, uma segunda-feira, que nós escolhemos para fazer esse programa. Mas veículo com ar-condicionado, veículo moderno, com os bancos estofados. Como é que está a frota da Carriz e o que vem por aí? A Carriz tem 361 ônibus. 50% desses com ar-condicionado, 50% com questão de câmbio automático e tudo. Então, é uma frota moderna e hoje, ainda e agora, vamos incrementar com mais 27 carros também. Novos para qualificar o transporte Porto Alegre. A grande preocupação da Carriz é sempre ser de ponta. Sempre ela quer inovar. E tipo essa linha C4, que é o novo conceito, que a gente chama de verão trilegal. Com o seu cartão tri, fazendo essa possibilidade de balada, entendeu? Então, além da frota, é um novo conceito de transporte. É um conceito de transporte em que a convivência urbana prevaleça. E que a gente estimule a convivência das pessoas ao deslocamento. Então, é um transporte de convivência urbana em deslocamento. É um novo conceito de transporte. A gente procura sempre qualificar o transporte, para com isso ter menos carro na rua. Menos carro na rua, a gente tem mais mobilidade. Essa é a proposta. Carlos Alexandre, falamos um pouquinho da tecnologia. Na tecnologia, a Carriz sempre se preocupou muito com os combustíveis alternativos. A reutilização do óleo de cozinha e outros combustíveis, biocombustíveis. E agora, também recentemente, eu estive lá na apresentação na Carriz, daquele veículo híbrido, que é elétrico, que usa uma série de tecnologias que a Carriz está colocando na sua frota para testes, para uma futura compra com uma licitação desse tipo de veículo. Podia falar da importância desses veículos tecnologicamente e ecologicamente mais corretos? É, inclusive, nós sempre trabalhamos com combustível de melhor qualidade ambiental, como o diesel que hoje se utiliza, tá? Naquela oportunidade, a gente fez uma experiência com um ônibus híbrido, que ele era diesel e elétrico. Ele tinha a grande vantagem, dos momentos de maior toque, que era nas arrancadas, ele ser utilizado do motor elétrico. Aí, no caso, não poluía nas paradas e media o deslocamento. Quando o deslocamento já era mais suave, aí passava para o diesel e poluindo menos. Naquele mesmo veículo, devido à eletricidade, a economia de óleo e diesel foi muito grande também. Então, a questão ambiental prevaleceu. Se protegeu o meio ambiente porque se usou parte, uso elétrico. Se protegeu o meio ambiente porque se diminuiu o consumo de diesel. E se protegeu o meio ambiente porque é um ônibus muito confortável, muito silencioso e permitiu, então, à população conviver com o ônibus top de linha, o ônibus do futuro. Carlos Alexandre, nós já estamos aqui passando a usina do gasômetro. Isso aí. Que é um ponto, nos finais de semana, onde vem muito jovem, muita gente, vem curtir essa região linda do nosso, para mim ainda, Vidal, Rio Guaíba, né? Mas rebatizaram de Lago Guaíba? Tudo bem, vamos deixar assim. Mas uma região importante da vida, eu não digo vida boêmia de Porto Alegre, mas da vida do jovem que gosta de curtir a natureza em Porto Alegre. Essas iniciativas, como o deste, do Balada Segura, também vão se repetir em outras estações, em outras regiões. Vocês pensam em fazer coisas desse tipo, também ligado a esse pessoal que gosta de curtir a natureza. Nós temos lugares bonitos em Porto Alegre, na Zona Sul, morros com vista maravilhosa, por as praias de Ipanema, que agora com o PISA, o programa socioambiental, que nós vamos limpar as praias em Porto Alegre, daqui a pouco vão começar a tomar banho de novo, como nós tomávamos quando éramos guris, né, Vidal? Ipanema. Lá em Ipanema, aquela região. E até o centro, pegavam ônibus e pegavam ônibus para Ipanema para tomar banho em Ipanema. Fiz isso. Eu era do tempo que tinha um bondinho ainda que passava lá para o... Lá onde a sociedade de engenharia, tinha um trenzinho que ia para lá, né, o Carlos Alexandre? Eu acho que tinha Vila Conceição e Pé da Redonda. Tinha um trenzinho que ia para lá, né? Tinha, eu ouvi dizer que tinha. Ah, tu não é desse tempo. O cara quer, não, ele quer bancar o aborrecente aqui para nós, aqui, negar a sua idade. Eu sei que tu fosse um dos caras que inaugurou aquela linha lá. Mas, Vidal, como é que tu vê essa integração? Porque o brasileiro, no geral, e o gaúcho e Porto Alegre, em especial, ele não é muito chegado em transporte coletivo. A gente vai para qualquer grande metrópole do mundo, principalmente as europeias. Não vamos pegar o modelo americano que ele está distorcido para nós, tá? O modelo americano, se tu vai para Nova Iorque, eles têm um modelo de transporte coletivo, né, diferente do que tem na Califórnia, por exemplo, que é transporte individual. Mas a gente vai para a Europa, vamos para a Alemanha, vamos para a França, vamos para a Itália. Todo mundo é de metrô, é trem, é transporte coletivo. Tu acha que o brasileiro, que o gaúcho e o Porto Alegre, está começando a ver na qualidade do transporte público, que ele pode deixar seu carro em casa? Ah, com certeza, Holandir. Mas isso também depende das empresas, depende do poder público em fornecer um transporte de melhor qualidade. Eu vou te citar o meu exemplo. Eu, outro dia, tive que deixar o meu carro para uma revisão. Estou preparando para as férias, deixei meu carro para revisão. Foi na Ipiranga. Aí eu atravessei a Ipiranga e disse, pô, vou pegar um táxi para ir para a Carris. Quando eu atravessei, vinha vindo um ônibus a Carris, eu pensei comigo, mas por que eu vou de táxi? Eu vou de ônibus, vou pegar o ônibus. Eu vim num ônibus confortável, com ar-condicionado, uma viagem tranquila, tranquila. Eu fiquei a uma quadra da Carris. Era um ônibus, esse que faz, em Pirangapuc, se eu não me engano. Me deixou a uma quadra da Carris. Por que eu vim de táxi? Por que eu viria de táxi? Ou por que vir com o meu carro, se naquele trajeto há possibilidade de ter um ônibus? Mas o importante é que tem que ter um ônibus. Então, esse próprio balada segura, além de ele fazer essa balada segura, ele também está na hora de nós começarmos a pensar a usar, independente da bebida, usar mais o transporte público. Nós vamos, não tem problema de estacionamento, que hoje é um caos, é um estresse em Porto Alegre, como é em qualquer grande cidade, não tem onde estacionar. Tu não precisa mais te preocupar com isso. Vai de ônibus. Vai num ônibus confortável, seguro, com ar-condicionado, com toda a acessibilidade que é permitida. E mais, tu dissesse o que nós pretendemos. Pretendemos muitas coisas ainda. Dentro desse balada segura, preocupado com cultura, com turismo, nós vamos ter alguns eventos dentro do ônibus, inclusive, em alguns horários. Seja música, seja apresentação de esquetes teatrais. Mas, essa integração e mais do que isso, essa possibilidade de incentivar o pedestre, incentivar a população a utilizar mais o ônibus. Nós estamos oferecendo cada vez mais um ônibus mais confortável, mais seguro. E isso vai nos permitir que, vamos deixar um pouco o carro em casa. E se nós olharmos, eu sei porque eu faço isso. E estou mudando meus conceitos. Num horário de pico, tu olha aquela quantidade de carro que ele engavava. E uma pessoa por carro. Uma pessoa por carro. Tendo esse ônibus em condições. Se nós fornecermos, e estamos fazendo isso, um ônibus em condições, não há motivo de se andar de carro. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o ponto.net. Venha conhecer o Box 21. Um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone. 51-33-25-51-21. Bem, estamos aqui com o usuário, primeira vez na linha, o Alessandro Araudio, que vai até dizer por que você está no C4, no Balada Segura. Bom, eu perdi o último ônibus que tinha, que eu pego sempre, então o motorista falou que era para eu pegar o C4, mas não sabia que era o Balada Segura. Aí quando eu cheguei em C4, assim, no ponto, eu olhei, Balada Segura, eu pensei, o que será isso? Aí a moça me explicou o que é, que é um ônibus que ele roda a madrugada toda, até achei interessante isso, porque o pessoal que sai para a balada à noite, às vezes, geralmente, né, bebe todos. Então esse ônibus é bom para o pessoal deixar o carro em casa e pegar o ônibus para voltar para casa para evitar aí de acontecer um acidente, alguma coisa assim, ou até mesmo um assalto, que o ônibus é mais seguro, está andando do que dentro do carro, pode acontecer um acidente, a pessoa bebe muito, pode perder os reflexos, pode causar um acidente e até vir a acontecer uma morte, alguma coisa parecida assim, então o melhor, estando no ônibus estar mais seguro, né. O Alessandro, diz uma coisa, tu perdesse então o último ônibus que tinha com acessibilidade para ti e daí te informaram que este ônibus tinha também? É, esse ônibus tinha também, exatamente, eu não sabia que esse ônibus fazia, o itinerário dele passava onde eu preciso ir, eu sempre pego o auxiliador, isso. Aí ele falou, não, tu pode pegar o C4, né, aí para minha sorte tinha o C4 com acesso, então foi sorte que eu tive, porque senão daí eu não sei como é que eu ia voltar para casa, esse horário, cheguei muito tarde no ponto e não pude voltar, então daí ele falou, não, vai lá no C4, no outro ponto que tem lá do outro lado, que aqui ele passa também onde tu quer. Aí eu fui e consegui, graças a Deus, consegui pegar o balado seguro aqui. E está gostando do passeio? Estou gostando, muito bom, nunca tinha pego, nunca tinha pego, feito essa rota assim, nunca tinha pego esse ônibus na verdade. Tu sai do centro e vai para onde? É, vou para o bairro Auxiliadora. Pô, ficou legal que ele passa em vários lugares, né? É, foi bom que eu dei um passeio maior, agora eu gostei. E rapidinho, porque a cidade está meio deserta, né? É, é verdade, rapidinho mesmo, muito bom, gostei. Valeu, obrigado e sucesso para ti. Obrigado. Tá. E continuando circulando aqui com a linha C4, nessa madrugada de verão em Porto Alegre, linha Balada Segura, uma linha que não tem paradas, né? Porque você sinaliza na rua, vê o C4, ele para, ele pega onde você chamá-lo. Essa é uma peculiaridade desta linha da Carris. Estamos com dois trabalhadores, estão saindo agora do serviço. Por que o C4? Primeiro, teu nome? Daniel. Daniel, por que pegasse o C4? Sabia do Balada Segura? Já sabia da Balada Segura e para nós é mais uma alternativa, né? Mais um ônibus para nós podermos se deslocar até a nossa casa. Vocês saíram aqui da Toxtoque na 24, aqui em cima? Na 24 de outubro, estão indo para onde? Nós estamos indo para o centro, ali perto da Ubra, ali onde saiu o outro ônibus nosso. A gente tem que pegar mais um ainda. Vai para onde? Para a Viamão. Vai para a Viamão, minha terra lá, a Viamão. Não vai ter a integração do Tri, né? Mas vai até a Viamão lá, pegando o outro ônibus. É ali pertinho, porque fica bem no centro. Sim, deixa bem na esquina ali, né? É só atravessar ali, pegar o Viamão e vamos embora. Vamos embora. Daí mais o quê? Mais uma meia hora? Nessa época do ano, meia hora, 40 minutos, estão lá em Viamão? 40 minutos. 40 minutos em Viamão. E tu, qual é teu nome? Meu nome é Rui. Oi, aí é o mesmo caminho? O mesmo roteiro. É, vamos até o centro e pegamos o Viamão também. O modo de Viamão também. Tá. Me diz uma coisa, como é que vocês souberam do balado? Teve uma noite que a gente pegou isso, mas a gente não conhecia. Daí eles passaram um folheto para nós, o itinerário do ônibus e tudo. A gente acompanhou, vimos também pela TV e a gente resolveu pegar ele agora. Como é que vocês faziam antes? A gente pegava o T9 ou a auxiliadora, mas agora a gente começou a pegar esse aqui, porque se a gente perder a opção do Viamão, a gente desce até lá embaixo a... como é que é? Qual é aquela avenida lá? Principal lá embaixo. Na Voluntários ali? É, não. Desce lá na Voluntários ou pega mais lá embaixo. Daí dá para pegar o outro. Reduziu agora os ônibus por causa do horário de verão, então o C4, por isso que eu digo, é mais uma alternativa de ônibus para nós, né? Mas a gente sempre ia de auxiliador, né? Ou o T9. E o conforto do ônibus nessa hora, depois de um dia de trabalho, é importante? É, tem a segurança, acho que ele é bem tranquilo e eu acho que ele é super rápido. Ele faz uma volta super rápida, ele faz. Vocês estão economizando tempo? Acho que... Bastante. Não, muito boa a ideia dentro da balada segura aí. Espero que dê certo aí, né? E eu acho que vai dar certo, né? Porque é... Quanto mais ônibus na cidade, é melhor. É isso aí. Eu estava conversando há pouco ali com os diretores da Carris, que é um hábito que o brasileiro não tem, né? De usar transporte público. Ele dá um jeito de ter um carrinho, ele bota mais um carro na rua, né? Então, cada iniciativa nova de ônibus com qualidade, com segurança, eu acho que a gente tem que dar força e deixar o carro em casa e ir de ônibus. Inclusive, nós dois temos carros, mas a gente não vende carro. Eu tenho carro, moro em Viamão, mas eu prefiro vir de ônibus. É mais tranquilo? É, bem mais tranquilo. Tem que levar essa ideia para Viamão, tá? Viamão não está muito... Sem dúvida nenhuma, tem que melhorar um pouco o transporte coletivo lá de Viamão, né? E principalmente o intermunicipal, que em determinados horários está muito cheio, né? E a estrada também, né? Tem muito movimento por conta, nos últimos anos, eu estou morando em Viamão há oito anos, nos últimos anos, o que aumentou, gente morando lá e eu levava 40 minutos de carro para vir a Porto Alegre, agora eu levo uma hora e vinte, uma hora e meia. É mais ou menos isso, né? Ele, proporcionalmente, não acompanhou a população, então eles têm que repensar isso aí lá em Viamão, pegar um pouquinho de Porto Alegre, assim, porque em Porto Alegre vai para vários bairros aí, tu anda bem, né? Principalmente zona sul, ali, pega os ônibus, não só da Carrisco, como de outras empresas também. Sem dúvida nenhuma, Porto Alegre tem um exemplo aí muito bom de transporte coletivo, mas eu agradeço a participação de vocês. Bom, estamos chegando ao final da nossa viagem, já quase no centro de Porto Alegre, já retornando ao mercado público, né? Dando essa circulada por Porto Alegre, que durou aí, ó, vai chegar a fechar uma hora, mais ou menos, né, Carlos Alexandre? Nessa época do ano, 45 minutos e uma hora, nós demos várias paradinhas aí, e o pessoal que nós entrevistamos conversando, gente até da grande Porto Alegre, no caso de Viamão, aí, que acharam a novidade bem interessante, a qualidade do ônibus, a frequência dele, mais uma alternativa nessa época do ano, que reduz as outras linhas, em torno de 10%, reduz as linhas, né? Mas entrou mais essa alternativa muito boa. É uma alternativa de coleção, ela permite que pessoas de qualquer bairro de Porto Alegre venham ao centro e retornem à sua origem, entendeu? Então, essa é a grande vantagem dessa linha, de forma que pagando uma só passagem. Então, os ouvintes do Ponto Net, eles podem conhecer essa linha e utilizá-la, que eu tenho certeza, vai abrir um leque de possibilidades de um transporte seguro, econômico e saudável. Carlos Alexandre, existe alguma possibilidade desta linha C4 deixar de ser uma linha noturna, de 10h das noites até as 4h40 da manhã, para ser uma linha que atenda a população durante o dia também? É, nós agora, dia 24 de janeiro, nós vamos ter em Porto Alegre, de 24h, 29h, o Fórum Social Mundial. Nesse período, a gente está gestionando e também há um pedido das enteremas de Fórum de Transportes, de que a gente possa atendê-los durante o dia, os visitantes de Porto Alegre. Porque essa linha, ela é uma linha que tem cultura, passa pelos bairros de Boêmio e tudo, é uma linha de turismo, que permite que as pessoas façam turismo de uma maneira econômica e tudo. Então, acho que durante o Fórum Social Mundial vai ser uma boa experiência para a gente transitar no período de ouro. Bom, vamos ao encerramento do programa, sem deixar de falar com o Vidal, a primeira conversa que tivemos no início do programa. Eu sei que o meu time vai jogar Libertadores, pelo menos está na pré-Libertadores, está bom, eu olhei a tua cara já, olhei o olhinho ali do Carlos Alexandre, vem para falar em pré-Libertadores, tudo bem. Mas e o Grêmio, começa o ano bem? Muito bem, grandes contratações e agora com a probabilidade de vir o Juliano, inclusive. Aí, neste caso, eu abriria a mão do Douglas. Tá bom, ele sonha, ele sonha. Fala, Carlos Alexandre. Eu acho que o Colorado tem que agradecer o Grêmio por estar em Libertadores. Se não fosse o Grêmio der condições, o Inter não estar em Libertadores. Foi aquele pênalti do nosso favorito, o Hockenbach, foi o Gaciba que deu uma mãozinha também. Todo o Rio Grande do Sul ajudou o Inter a estar em Libertadores, naquele pênaltizinho lá, bonitinho, bem organizado, para funcionar, né? Então, agradeço ao Grêmio, ao Gaciba e ao Hockenbach para o Inter estar em Libertadores. Bom, eu agradeço a maior torcida do Mazembe, que são os gremistas, os meus amigos gremistas, tá? Legal, bacana, Vidal. Vamos nos encontrar mais uma vez, Carlos Alexandre. Um abraço no presidente Sérgio Zimmermann. E continuemos aí o nosso amigo Roberto Aguiar, o meu designator driver, mostrando algumas imagens desse nosso passeio na noite de Porto Alegre, na linha C4, o Balada Segura. Esse é o ponto, ponto net. E aí E aí Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 5133 25 51 21.